Luque, Paquita, Coragem, Salsicha e o Pintado. São apenas alguns dos mais de 15 cães que hoje estão para adoção nessa clínica veterinária no setor dos Afonsos em Aparecida de Goiânia. Ana Cristina é uma das donas de um abrigo que tem parceria com a clínica. A gente tenta diminuir castrando, vacinando e doando. Só que parece que quanto mais a gente faz isso, mais aparece. As pessoas não têm consciência, acham que animal é brinquedo, pega e aí arrepende porque tem gasto e aí joga fora como se fosse lixo. Cada um desses bichinhos tem uma história triste. O Luque, por exemplo, foi abandonado depois que os donos se separaram. Com o fim do relacionamento, o cãozinho foi largado na rua. Já o Coragem e o Pintado são irmãos. Os dois nasceram na rua. As histórias de animais que são descartados todos os dias são muitas e aumentaram ainda mais depois da pandemia. Os abrigos hoje estão lotados e sem a mínima condição de receber os bichos. Infelizmente, a situação das ondas e também das protetoras independentes hoje é de uma superpopulação de animais que muitas vezes passam ali a vida toda esperando um lar e ficam lá sem saber o que é isso. Tainara é dona de um banho e tosa e diz que é comum receber pedidos de ajuda para encontrar novos lares para os cães abandonados. No mês de dezembro e no mês de janeiro há um aumento de clientes com filhotes de raça. Esse abrigo que fica em Goianira tem hoje, para adoção, mais de 300 cães. Essa página de uma ONG colocou plaquinhas personalizadas para tentar sensibilizar as pessoas a adotar um cãozinho abandonado ou que passou por maus tratos. Ana Cristina diz que na ONG que toma conta tem que tirar do próprio bolso para não deixar faltar nada para os bichinhos e que a maior despesa é com a ração. A gente gasta assim, acho que em torno de uns mil quilos de ração por mês. Sem ajuda de ninguém? Sem ajuda de ninguém, ajuda nossa mesmo. Cada um dá um pouco de dinheiro e a gente compra. Essa clínica veterinária em Aparecida de Goiânia tem parceria com várias ONGs que resgatam animais em situação de maus tratos. Por mês, eles chegam a atender 150 animais. A maioria chega aqui doente, mas recebe tratamento e castração e só depois é colocado para adoção. Essa veterinária fala por que é importante a castração dos animais antes deles serem colocados para adoção. Evita a procriação e a proliferação de cães de rua, porque nós, por exemplo, estamos na época do Dezembro Verde, uma campanha que é contra abandono de animais. Então a gente evita que mais animaizinhos procriem na rua. A Polícia Civil, através do Grupo de Proteção Animal, começou uma campanha no mês de dezembro para orientar e conscientizar as pessoas sobre maus tratos a animais. É uma campanha nacional, ela existe em todo o país, que é o Dezembro Verde contra o abandono, estimulando a adoção e a conscientização para as pessoas não abandonarem seus animais e adotarem animais de rua. A delegada explica que a maioria das pessoas acredita que deixar um animal na porta de alguém para ser cuidado não é crime, o que está errado. A partir do momento que você deixa um animal em qualquer lugar onde ele pode ser atropelado, morrer de fome, ele está correndo risco. Isso configura abandono, inclusive deixar na porta de pet shops, de residências e também, óbvio, em locais afastados. A pena pro crime de maus tratos pra cão e gato é de 2 a 5 anos.